Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, esta final foi o debate das propostas do PSD e nós ficamos muito satisfeitos por o debate de hoje ter sido sobre o projeto do PSD, porque tudo o que o Governo tem é um PowerPoint, que é um esboço de intenções com o qual pretende resolver o que é um problema complicadíssimo do financiamento das empresas. O PSD, por outro lado, vem hoje contrapor com um programa de mais de 30 medidas no seguimento de reformas que foram iniciadas pelo anterior Governo e que resolve efetivamente os problemas importantes das empresas e incentiva a poupança das famílias para promover o desenvolvimento nacional. E entre estas medidas eu gostava de salientar apenas algumas. Promover o tratamento fiscal mais equilibrado a dividir os capitais próprios, reforçar o incentivo à poupança e ao investimento das famílias em sede de IRS, conduzir uma análise do impacto dos atuais programas de reestruturação, melhorar o acesso ao financiamento europeu e multilateral e assegurar que o Portugal 2020 continua a ser orientado para resultados e a manter uma porcentagem elevada de apoios reembolsáveis, o que permite multiplicar os projetos apoiados. Peço-lhe que conclua, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o PowerPoint do Governo tem menos conteúdo que uma declaração de intenções de uma Miss Mundo. Mas os problemas das empresas não são um concurso de beleza. O PSD espera que o Governo possa inspirar-se nas nossas medidas concretas para efetivamente resolver estes problemas. Muito obrigada.